Rua Conceição Martins Rosa, buracos abertos pela força da enxurrada ameaçam o direito de ir e vir dos moradores. Estamos no bairro Nova Marília 4, zona sul da cidade. Aqui nessa parte da rua, ela está intransitável. A gente percebe que a população jogou entulho e também jogou concreto na tentativa de torná-la viável, mas mesmo assim dá só uma olhada. Aqui tem bastante concreto que foi jogado. Aqui também, concreto. Essa é a população. Esse morador aqui dessa casa, ele colocou na porta da casa dele, concreto aqui, para poder conseguir entrar e sair. Imagina a dificuldade quando chove. Já aqui para o lado de baixo, tem só como se fosse um triozinho aqui, para passar com o carro. E ainda assim, com muita dificuldade. Uma situação realmente muito precária aqui no final da rua. Olha aqui. Isso pedra vai rolando, isso aqui para descer vai, mas para subir é praticamente impossível subir de carro. E a gente chega aqui nesse ponto, já não tem mais asfalto, já não tem mais nada. É só a terra. Chegamos até aqui através do Mariano, que mandou esse vídeo para o flagrou. Está na Record. Dá uma olhada aí, Rodrigo Bandeirani. A situação que se encontra aqui no Novo Marilha 4. Olha as ruas que não temos condições nem de passar. Nem está toda chuteira, está conseguindo passar aqui. Em outras ruas do bairro, a situação se repete, como na João de Deus Mendes. Aqui é mais uma situação como aquela. A rua até que vem bem, até esse ponto, mas ela acaba. Quem vem, por exemplo, mora aqui nessa rua, quer sair por aqui, não tem como. Quem vier de lá para cá, não tem como passar por aqui. Ou seja, é praticamente uma rua sem saída. Andar a pé por aqui também é um risco. Está perigoso cair no buraco? É perigoso mesmo. Mas a rua, depois de uma semana, está tudo de igual. Uma de qualquer jeito, né? Aqui à noite se vê, mesmo que a pé aqui, é perigoso. É perigoso. Essa dona de casa reconhece que foi muito tempo de chuva e temporais severos. Mas mesmo assim, a situação no local é crítica e eles podem ficar sem ter como sair de casa a qualquer momento. Até a moça ali está difícil para sair da casa dela, da garagem, porque está bem perto da frente da casa dela, né? Então ela passa bem pelo cantinho e tem vezes que ela deixa o carro para fora. Olha, porque tem medo de não conseguir sair depois. Sim, principalmente quando chove, né? Que fica enxurrada, mole o chão, aí ela fica com medo de atolar ali.